rapidinho, o SUS, ele é brasileiro inteiro ou é só São Paulo? Eu não sei. SUS, no Brasil. É Brasil inteiro, né? É o sistema único de saúde. Vamos lá. Aqui não tem, pra vocês entenderem rapidinho, aqui não tem o SUS. Não tem, ah, eu tenho que ir lá no hospital das clínicas, ou lá no hospital lá do governo. Não. Aqui, quando você é pobrezinho, que o governo te ajuda a criar o teu plano de saúde, você vai no mesmo hospital dos ricos. Olha que interessante. Então, não tem hospital de pobre, que nem no Brasil, e hospital dos ricos, que os ricos pagam bastante, e eles têm toda aquela maquinária, aquela tecnologia, e não morre, vive mais. Enquanto o pobre, no Brasil, fica esperando. Né? Que tem uma fila lá no hospital dos pobres. Aqui não. Aqui é a pessoa que não tem condições de comprar um seguro-saúde, o governo auxilia, ajuda, tá? Mas ele vai no mesmo hospital de quem tem condições. Muito, muito legal. Primeiro modo. Mas vamos lá. Eu só queria só esclarecer, porque é bem interessante, diferente do Brasil. Aqui é o Brasil. E aí